e vamos falar um pouquinho mais sobre os adaptadores ACK dessa vez vamos utilizar a SL3 e eu vou te apresentar o adaptador o ACK e 18 como eu falei para vocês no vídeo anterior o ACK e 17 tem o mesmo tipo de bateria do que o e 18 porém as suas entradas de infiação para a alimentação da sua fonte é totalmente diferente uma da outra porém o adaptador ACK e 18 ele tem uma entrada diferente a partir do momento que colocamos na câmera o fio da fonte ele vai sair pela lateral não igual o seu outro irmão o e 17 que a saída vai sempre sair pela parte de baixo como é dito e feito em algumas mirrorless da Canon depois de conectado é só você ligar sua câmera SL3 e fazer suas live streams com esse ACK e 18 tirei todas as suas dúvidas sobre esse adaptador se sim se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe com seus amigos